e depois 10 reais e 20 reais seleciona que o pixel só hoje eu tô trazendo mais dois aplicativos para a gente poder ganhar dinheiro todo dia e olha só tem aplicativo de saque rápido você vai instalar e já vai conseguir solicitar o primeiro saque é só bem rapidinho e eles pagam na hora e tem também aplicativo pagando no pixel pode ganhar até 20 reais no pics e o joguinho é bem divertido tá só assistir o vídeo até o final para você conhecer os dois aplicativos por completo não fica pulando a gente não parte não vocês vão ficar perdidos aí no meio do caminho quando terminar o vídeo você vai lá e faz o download daquele aplicativo que mais te interessou Beleza então já vai deixando lá que são agora aí nesse vídeo Bora bater nossa meta de 600 likes nesse vídeo tô contando muito com a força e com a ajuda de vocês e se você é novo se você é novo por aqui sejam bem-vindos ao melhor canal de renda extra do Brasil se inscreve agora clica no botão vermelho aqui embaixo se inscreve e ativa o Sininho do lado direito com todas as notificações porque todo dia tem dois vídeos novos aqui nesse canal para você aprender a ganhar dinheiro e vamos lá que o primeiro aplicativo de hoje é esse daqui é de saque rápido tá muita gente já conhece esse estilo de aplicativo vou mostrar tudo em detalhe para vocês e o melhor de tudo também lançamento tá aí outra coisa não decorrer desse vídeo aqui pessoal vou mostrar para vocês um outro aplicativo que já me pagou mais de três mil reais eu vou mostrar a prova de pagamento e vou mostrar qual é esse aplicativo e como que ele funciona também tá mas é só para quem ficar aí no decorrer do vídeo tá então vamos lá como é que funciona esse aplicativo aqui bem simples ele já vai te entregar um tutorial aqui no início ó você tem que pegar esse negocinho aqui e jogar para cá tá pronto ó já passamos de nível e é só você esperar ele contabilizar aqui que ele vai começar a te entregar os seus pontos tá ó tá certo ali tá vendo meu celular tá travando gente eu vou ter que desinstalar uns aplicativo aqui que o trem tá feio demais 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 aqui ó já sabe né a ganhou 98 reais em anúncio gente fecha isso aqui que você não ganhou 98 reais tá E aí você vai eu vou jogar ali de novo a pecinha para cá ó e tá joga elas para cá ó eita mais um anúncio meu Deus do céu deixa eu jogar vai eita lasqueira que tanto de anúncio larga mão pronto ó joga aqui para cá esse aqui para cá fácil né gente é só jogar tá eu vou assistir um anúncio aqui para ver que que ele vai entregar para gente peraí vamos ver eu vou te mostrar agora qual é o aplicativo que eu tô ganhando mais de R$ 100 por dia e presta atenção que você pode fazer uma grana bem gorda nesse aplicativo para o final do ano hein dá só uma olhada Olha só isso aqui eu já tenho 489 reais para poder sacar nesse aplicativo e o objetivo é bem simples você tem que encontrar essas moedinhas amarelas não pode encontrar as bombetinhas tá vou colocar um valor aqui de dois reais só para demonstrar para você como que você ganha dinheiro clicou aqui encontrou as moedas ganha grana deixa eu aumentar aqui para quatro reais a gente acabou pegando a bombeta vou abrir aqui umas quatro casinhas ó vamos ver a gente vai sacar aqui oito reais e o nosso lucro logo foi para 491 tá então se você quiser conhecer a estratégia que eu uso para ganhar mais de R$ 100 por dia nesse aplicativo aqui faz o seguinte clica aí no primeiro link do comentário fixado desse vídeo que eu gravei um vídeo especialmente para poder te ensinar como que eu ganho mais de R$ 100 por dia e como que você pode começar a fazer dinheiro ainda hoje tá bom mas olha só você tem que aplicar a estratégia completa lá desse vídeo tá bom e o link para você poder se cadastrar nessa plataforma também tá lá no outro vídeo Bora que você ainda tem muito tempo para poder fazer grana até o Natal e chegar lá e conseguir dar presente para todo mundo terminou aqui nosso anúncio galera a tem que assistir esses anúncios aqui tá gente tá diferente esse aplicativo se você quiser coletar o dobro de ponta é só clicar em duplo você vai assistir outro anúncio e vai conseguir ganhar mais dinheiro tá eu vou só recolher aqui galera porque se não o vídeo vai ficar muito grande e esse não é o objetivo do vídeo tá o objetivo é mostrar para vocês como é que funciona e como que vocês vão sacar E aí você assiste o anúncio né daquele pop-up Zinho que aparece ele já soma para você lá no seu saldo tá aqui do lado a gente tem umas moedinhas amarelas também que você pode estar clicando vamos ver para que que ela serve anúncio também tá eu só não vou assistir como eu já falei vídeo fica muito grande aqui embaixo eles têm outros aplicativos se você quiser conhecer tá e tem um baú do tesouro em dinheiro aqui também é só você clicar aqui em cima dele ele vai abrir outro anúncio para você poder assistir mas você não vai ganhar esse valor vocês viram né tava lá acho que 98 reais a gente ganhou 0.005 tá para sacar pessoal só clicar ali no botão de saque esse aplicativo aqui ele paga na pagbank beleza saque mínimo galera um centavo assim que você baixa antes de você chegar no nível 5 acredito eu que você já consegue sacar esse um centavo aqui na pagbank se você não tem conta na pagbank cria sua conta o link do site para poder criar conta na pagbank tá aí no comentário fixado beleza aí depois você pode sacar 10 centavos uma vez por dia 30 centavos uma vez por dia 50 centavos uma vez por dia um real uma vez por dia dois reais uma vez por semana e dez reais uma vez por semana esse daqui é mais um daqueles aplicativos daquela empresa né todos eles que eu trouxe aqui no canal tá pagando até hoje para galera porém pessoal tem um ponto negativo aqui alguns aparelhos celulares não estão aparecendo a opção de sacar não sei falar para vocês qual critério eles utilizam isso daí para você saber se vai aparecer o botão de saque ou não você tem que baixar o aplicativo se ele não aparecesse já desinstala que infelizmente você não vai conseguir ganhar dinheiro com ele tá não sei porque que alguns aparelhos não aparecem essa opção de saque aqui tá gente eu até hoje não tive problema com nenhum aplicativo todos eles apareceram aqui para mim mas alguns inscritos me também relataram isso lá no meu WhatsApp inclusive se você não tem o meu contato meu WhatsApp me chama aí o link dele tá aqui no comentário fixado também eu vou te colocar uma lista VIP para você poder receber os meus conteúdos em primeira mão e me segue lá no Instagram também o único Instagram oficial que eu tenho para poder me comunicar com você está é só clicar aqui o link tá no comentário fixado agora vamos lá para o segundo aplicativo pessoal você pode estar ficando até 20 reais no pics e como eu falei esse primeiro aqui ele paga na hora tá é só sacar e aguardar aí na sua conta da pague bem e esse aqui é o segundo aplicativo você vai ter que criar uma pequena conta Beleza só clicar ali em conectar-se com e-mail você vai digitar aqui o seu e-mail uma senha confirma a senha e clica em cadastrar-se pronto a conta foi criada e aquele tá falando a junte-se aos mestres deno junto seu nosso discorde ganhe 100 moedas dentro realiza tarefas e ganha ainda mais discorde para quem não sabe pessoal é um aplicativo de comunicação tá comunicação em voz você pode estar conversando lá com a galera só clicar aqui em aceitar provavelmente ele vai te mandar aqui para a página de download para você baixar o discorde entrar lá no canal deles tá eu cliquei aqui sem querer mas agora dá para gente jogar aqui tá e ali ele tá falando você tem 100 né moeda demo e aqui pessoal Quais são os joguinhos do aplicativo são esses três que estão aparecendo aí tem um combine cartas adivinha qual animal e a certa em questão de matemática vamos aqui então no combine cartas tá é bem facinho para você iniciar o jogo você tem que clicar ali ó assistam a de para jogar você vai assistir o anúncio e ele vai liberar as cartinhas aqui para você poder jogar aqui pessoal é aquele joguinho de virar carta igual né tem que encontrar a mesma carta dupla de carta aqui então vamos lá vou jogar aqui para vocês poderem ver ó tá vendo agora é só clicar aqui em começar o jogo e você tem 60 segundos para poder encontrar as cartas iguais tá eu sou péssimo nesse tipo de jogo aqui vocês já sabem disso mas vamos tentar aqui né ótimo B aqui ó ganhamos aqui ó ali 15 moedinha tá vendo toda moeda que você vira e você acerta você ganha 15 moedas tá poxa esse aqui eu tinha visto bem aqui ó cadê ó aqui eu sou ruim disso aqui gente demais 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 era ó isso meu Deus aqui tá aqui ó ai meu Deus tá tempo vai deu tempo ué nossa tá errado nossa quase perdi no em dois segundinhos e aí ó ganhamos ali tá vendo a gente tá com 220 moedas já a gente começou com 100 só nesse joguinho ganhamos 120 moedas tá e agora você pode ir para o outro joguinho né que eu adivinha o animal escondido clica aqui no botão ir e aí mesma coisa tem que assistir o anúncio para liberar o joguinho tá eles estão vendo e aparece o animalzinho é só você clicar no nome dele toda vez que você acerta você ganha uma pontuação também ó vamos lá esse aqui é uma galinha você tem você tem 30 segundos tá girafa ganhei 10.25 o caranguejo lagosta isso aqui para mim é o que um cavalo né aí rei me parece cachorro gato é abelha baleia golfinho esquilo cobra cobra pronto acabou e aí a gente já tá com 355 pontos é fácil né gente pontuar e agora o que eu mais temos né que são questões de matemática você clica aqui no ir esse aqui eu nem vou fazer tá gente mas é tipo assim ele vai mandar uma conta aqui 50 mais 40 você você bota 90 75 mais 95 você vai bota lá o resultado tá e é assim eu gostei mais aqui sendo bem sincero do desse de bonequinho tá eu prefiro mil vezes beleza e para sacar o seguinte galera vão clicar ali naquela engrenagem lá no canto superior direito clica aqui em método de pagamento tá antes de sacar você tem que configurar o método de pagamento eu aconselho que você tenta receber pelo pics porque no Paypal tem taxa pics já vai direto ao mesmo valor tá então aqui você vai colocar o seu nome e a sua chave pics e aqui o tipo de chave pics por exemplo a minha chave pics que eu vou colocar aqui é o meu CPF então você digita aqui embaixo CPF tal é só marcar aqui também no CPF telefone e-mail ou aleatório então preenche aqui e salvo seus dados pronto você definiu suas chaves agora você pode voltar aqui e clicar em solicitar saque beleza saque mínimo pessoal cinco reais tá depois dez reais e vinte reais seleciona aqui o pics ó clique em solicitar saque e aquele mostra a quantidade de moeda que você precisa tá vendo você precisa de mais 49.645 moedas assim não é difícil pontuar nesse aplicativo aqui não vocês viram a gente começou com 100 moedas e a gente já tá com 300 e tanto aqui aqui só mostrei dois joguinhos aqui olha ele falou 50 mil moedas cinco reais 100 mil moedas dez reais e 200 mil moedas vinte reais tá gente eu gostei demais esse aplicativo aqui tomara que ele pague certinho tá aqui ó não sei como é que funciona esse sistema de indique e ganha aqui mostrar referência ele não fala nada onde é que coloca código nem nada aqui ó tem aqui pessoal no perfil ó encontrei ó você clica ali no seu boneco clica aqui em programa de referência vamos ver como é que ele funciona em breve não tá não tá funcionando ainda então tá mas aí ele vai ter o sistema de indique ganho também tá então se você gostou do aplicativo né dos dois na verdade é só fazer o download o link deles estão aqui no comentário fixado desse vídeo tá na minha opinião tá pessoal sendo bem sincero com vocês joga lá o primeiro aplicativo para você sacar os valores mínimos tipo até um real todo dia tá e depois você vai para o segundo porque quem sabe você jogando aí durante o dia todo você consegue sacar 20 reais no pics por dia não então é impossível tá mas você vai ter que dedicar um pouquinho de tempo aí não sei se dá para fazer esses 20 reais por dia mas pela quantidade de ponto que a gente ganhou aqui só mostrando aplicativo eu acho que dá para sacar pelo menos uns 20 reais aí tá então joga lá vai fazer sua grana extra tá se você quiser aprender como é que eu ganho dinheiro naquele aplicativo né que eu mostrei a prova de pagamento de mais de 3 mil reais é só você assistir o vídeo dele tá aqui na descrição tá aqui no comentário fixado vai lá e assistir o vídeo que eu ensino estratégias para você poder ganhar dinheiro com este aplicativo tá e nessa semana teve um outro aplicativo lá vou deixar aí também na descrição para vocês poderem assistir é um novo aplicativo uma nova plataforma que eu tô usando para poder ganhar dinheiro com ela todos os dias também tá então tá tudo aí na descrição no comentário fixado é só você assistir e aprender Beleza agora tá aparecendo salve da galera que chega a ser o canal para ganhar salve tem que ser inscrito tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar eu esqueci de falar né gente hoje no vídeo de aqui na hora da tarde eu trouxe o aplicativo esse que tá aqui no card esse que tá aparecendo aqui na tela ele tá pagando em dois minutos galera então quem não assistiu o vídeo ainda entra aqui no canal ou clica no card que tá em cima assiste o vídeo para você ganhar dinheiro com ele também tá esses dois aqui o primeiro eu sei que paga o segundo eu não vi prova de pagamento ainda porque é lançamento então se você quiser testar mete marcha e vamos testar juntos beleza e ó vou deixar mais dois vídeos aqui para você poder assistir né para quem não gostou dos aplicativos de hoje dá uma olhadinha assistindo aí conhece outros aplicativos para você ganhar dinheiro também beleza e agora eu vou fundo por aqui grande beijo grande abraço eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso fui